Direto de Brasília, Política e Economia. O comentário de Gustavo Duvali. Vamos agora a Brasília falar com Gustavo Duvali, nosso comentarista de Economia e Política. Gustavo Duvali fala hoje sobre a divulgação da ata do Copom e também comenta sobre o que foi divulgado nessa ata em relação à taxa de juros. Olá amigos, ontem pela manhã saiu a ata do Copom que revela as razões que o Banco Central teve ou que o Comitê de Política Monetária teve para manter a taxa de juros em 10,5% na reunião da semana passada. Uma ata dura, uma ata quando diz claramente que o Banco Central visa a inflação de longo prazo e que entende que essa inflação está desancorada. Ou seja, ele vai agir caso seja necessário controlar a inflação. Eu estou lendo os comentários de vários economistas que leram a ata e escreveram, já estão colocando a simetria de risco de alta da Selic ao invés de queda para o movimento do mês que vem. Interessante, né? Vários economistas, inclusive, que estão falando isso, advogavam uma Selic de 8% e agora estão defendendo subir essa Selic. Isso é para que vocês verem que esse mercado é um mercado muito louco. A gente não pode nos basear em 100% daquilo que sai dos analistas econômicos. Essa posição do Banco Central foi fortalecida, inclusive, por uma matéria que saiu hoje, ontem, perdão, sobre o Gabriel Galípolo, que é o diretor de Política Monetária e que, segundo diversos analistas, deve ser o novo presidente do Banco Central a partir de 1º de janeiro de 2025. E o Galípolo votou junto com o Roberto Campos Neto para a manutenção dos juros de 10,5% ao ano, coisa que não tinha acontecido na reunião atrasada, onde ele voltou para que o juro descesse 50% e acabou o juro descendo 0,25% por 5 a 4. De modo que a posição dele, dizendo que efetivamente o Banco Central vai mesmo combater a inflação e que se depender do Banco Central nós não teremos mais inflação, porque fora da meta, evidentemente, é impossível não ter um pouco de inflação. Mas, quer dizer, a função do Banco Central é manter a inflação na meta, porque quem define a meta não é o Banco Central, quem define a meta é o Ministério da Fazenda. O Banco Central tem a obrigação de fazer cumprir essa meta. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até mais.